O vereador Valdemir José do PT entregou as 61.758 assinaturas, um abaixo assinado para o pedido de instauração da CPI dos transportes, na manhã desta terça, 2 de agosto, na Câmara Municipal de Manaus. Valdemir José afirmou que as assinaturas vão pressionar a mesa diretora para a instalação da CPI. É mostrar que há uma indignação na sociedade com a situação dessa licitação, do preço que é decorrente disso, da qualidade do serviço, que as pessoas não têm certeza na mudança disso. Marcel Alexandre, vereador do PMDB, explicou que a CPI ainda tem problemas jurídicos para serem resolvidos. Se chegar no tempo em que resolver as questões jurídicas e aí já puder instalar uma CPI, se há assinaturas suficientes da casa dos vereadores, então não há por que não instalar. Mas por hora nós temos problemas em brólios jurídicos. O pedido de CPI foi encaminhado para a diretoria legislativa, que mais tarde vai ser encaminhado para a mesa diretora para ser julgado. Certo, vamos à luta, companheiros, a luta não terminou aí.